É um tal de Messi, um tal de Ronaldinho que faz bem isso. Olha aí o chute de fora da área, bateu, roupa o goleiro. Vem Marcelo Costa, Fabinho! Gol! Do Joinville de Fabinho! 17, primeiro tempo. O goleirão João Carlos não segurou. Marcelo Costa, esperto, deu assistência de cabeça. Fabinho de voleio no meio do gol. Mas quando a bola fica na frente do goleiro, fica difícil para ele. Daí o João Carlos tomou, aí o Fabinho vibrou. E o Joinville está na frente com o gol de Fabinho. Um para o Joinville, zero para o Boa Esporte. A Joia de Gás Júnior pegou um chute de fora da área que o João Carlos foi obrigado a dar rebote. A área Clebson, lado esquerdo vem cruzamento do Marinho Donizete para a área, passou! Olha o chute para dentro da área. Caranga para o gol! Gol! Gol do Boa! Fernando Caranga! O artilheiro estava lá para conferir aos 30 minutos do primeiro tempo para empatar. O gol até parecido com o gol do Joinville, o gol do Caranga. Bola que vem para a área. Passou por todo mundo. Sobrou no Eric. Ele bateu, o Caranga pegou em de vôlei, só que em pé no meio do gol. A bola também quicou na frente do goleiro. Dessa vez do Ivan foi para a rede. Fernando Caranga! O artilheiro estava lá para deixar tudo igual. Um para o Joinville e um para o Boa Esporte. Posição agora com 25 pontos. Com esse ponto somado aqui. Olha a bobeira! E o pênalti! Estragou o jogo dele o Thiago Carvalho. Fazia uma grande partida o capitão do Boa Esporte. Ele não concorda com a marcação. Thiago Carvalho não tinha cartão amarelo, portanto... Fica só com esse amarelo. Ele saiu jogando errado. A bola deu na barriga do Edgar Júnior. E na sequência, o pênalti marcado por outro ângulo para análise do Paulinho Criciúma. Ele usa os dois braços. Dois braços para o Edgar Júnior não seguir na jogada, não prosseguir. Os torcedores do futebol brasileiro. Há algum tempo não vejo bater. Vai para a bola Marcelo Costa. Com a perna direita, paradinha para o gol! Gol! Do Joinville! Marcelo Costa faz o torcedor do Joinville sorrir de novo na arena. O time volta à frente no placar, volta para o G4. Categoria do Marcelo Costa. Esperou o goleirão. João Carlos cair para o canto esquerdo. Bater no meio do gol. Mas totalmente fora do alcance do goleiro. E você vai ver por esse ângulo. Categoria do Marcelo Costa. Desde os tempos de São Caetano. Palmas para a torcida, mas palmas para ele também, Marcelo Costa. Joinville, dois! Um bom esporte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.